De facto, as coisas que as pessoas querem ver, valem dinheiro. E cada vez vão ser valer mais dinheiro. O futebol vai valer cada vez mais dinheiro, como as boas séries vão valer cada vez mais dinheiro. A partir do momento em que o Facebook disser assim, ok, nós pagamos aos publishers, quem cria conteúdo nós vamos passar a dar uma bolachinha grande de dinheiro, o Sport TV vai ter que olhar e pensar assim, nós vamos ter que investir ali, porque se calhar é ali o caminho. Pay-per-view, para mim, já é um valor. Para mim já é um valor. Há muitos anos já. Para mim já é porquê? Só quer ver um jogo. Só quer ver aquele jogo. E eu acho que a Sport TV e todos os canais de televisão iam lucrar com isso. Agora, imagina, aparece aí uma Netflix por R$ 9,99 e põe-te o futebol todo que queiras ver. O que é que acontece à Sport TV? Por exemplo, Eclipsa. Mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Se houver um distribuidor, uma plataforma que diga, não, agora nós vamos ser o Netflix do desporto. Está tudo lixado. E é um risco que pode acontecer. Nada impede que isso aconteça, é uma questão de dinheiro. Se eu disser, epá, vou ver os jogos de todos as Champions, mesmo que vá viajar, tenho o meu iPad e o vejo. Quanto é que isto vale? 9,99? Ou 20,99? Mas se esse conteúdo houver, toda a gente vai deixar os cabos. Não me interessa um tom dela morairense. Tem de ser honesto, não me interessa um tom dela morairense. Se o campeonato português fosse um grande campeonato, um ajustado, não só com três grandes, eu queria ver. Mas não apetece. Agora, se me disser assim, o Sporting joga com o morairense e é um jogo importante, 5€, provavelmente eu pago 5€, 3€, 2€, 1€, estas coisas iam acabar para o que acontecer. Vai ter que haver esse shift, vai ter que haver. Nada impede que o Google faça a transmissão dos Jogos Olímpicos ou do Campeonato Mundial de Futebol um dia. E queres ver aquilo, tens de ir ao Google. Nada impede. Como é que ficam as televisões durante o campeonato? O que é que elas metem no ar? Se o Google disser, não, nem resumos, a gente performece. Isto destrói o negócio. Mas nada impede. E eu acredito que as transmissões live vão crescer nas grandes plataformas. Isto é o mesmo que eu querer ver apenas os clássicos e os derbys na Sport TV e a Sport TV não proporcionar esses jogos individuais. Nós sabemos, evidentemente, que a Sport TV, que estes canais, dependem das assinaturas, dependem da fidelização. Na Sport TV, uma coisa que me irrita é eu não poder comprar um jogo de futebol só. É uma coisa que me irrita. Porquê que eu tenho que assinar aquela porcaria durante 30 dias se eu só quero ver o Porto de Sporting? Ou só quero ver o Benfica-Porto? E se eu comprasse aquele jogo, nem que eles me levassem 10 euros pelo jogo, eu comprava só aquele jogo. Há uma frase, uma expressão do Fernando Rodrigues que eu acho genial. Ele diz, as empresas estão a viver na pele a quarta lei de Newton. A quarta lei de Newton chama-se princípio da estabilidade regular. E diz, um corpo em repouso continuará em repouso se a cama estiver quentinha. E o que acontece às televisões? É que elas estão em camas quentinhas, sempre deu jeito, sempre foi porreiro. De repente tens uma OTT a lixar uma Sport TV, com o devido respeito e a vena que eu tenho perante o negócio da Sport TV, mas fez porque a Sport TV não se mexeu. E achou que, não, isto de camas quentinhas, ninguém vai dar cabo do nosso negócio. Chega alguém que diz que eu tenho dinheiro. Os fundos de investimento têm muito dinheiro para testar coisas novas. Está no mundo da área digital, isso não acaba. Portanto, se eu quiser fazer uma televisão digital, como estamos aqui a fazer, eu faço com uma ilusia de testões e, de repente, com um bocadinho de esforço e de competência, tenho uma audiência interessante, começo a captar investimento publicitário e dou cabo de um ou dois canais de televisão, é conscientização. No caso, é falta da conscientização. São as camas quentinhas.